Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, ele ficou desesperado, pediu um sabonete pra qualquer pessoa, ninguém tinha sabonete. O que que tava acontecendo? Ele tava ficando louco, louco. Então, quase... Ele gosta de sabonete rosa. Não só rosa, como amarelinho também, Caibéi. É, e de coração. Então, ele começou a ficar muito nervoso, procurando o sabonete rosa, o sabonete amarelo, o sabonete rosa, o sabonete amarelo, e não achava o sabonete. O sabonete vermelho, o sabonete azul, o sabonete roxo, o sabonete azul, o sabonete preto, o sabonete cinza, o sabonete... Chega esse sabonete, continua a história. Tempos gostados! Conto pra mulher e conto! Marcos e Alan, por favor, Marcos e Alan, vamos lá. Agora que eu quero ver. Vai começar o Marcos. Não pode falar e aí nem daí. A Angélica gosta muito de dançar. Uma noite, quando ela voltava com o namorado de uma danceteria, ela se viu cercada por cinco trombadinhas. O namorado conseguiu sair correndo. Mas ela, tempo... Ela ficou desesperada, né, burro? Ela ficou desesperada, falou... Meu Deus, o que eu faço com cinco trombadinhas? Mas não é possível. Cinco trombadinhas é muito trombadinha uma pessoa só. Ela não conseguiu, sabe, não pensar direito. Ela ficou... Mas ela não conseguiu pensar direito, porque os trombadinhas o reconheceram. Quando eles a reconheceram, foi terrível. E aí? Arrancaram a roupa dela. Puseram tudo pelos ares. E aí? Pararam na manchinha. Então... Então ela chegou e chamou a polícia. Ela falou assim, pelo amor de Deus, eu quero uma polícia aqui agora já. Porque sem polícia, eu vou acabar morrendo. Não tem jeito. E aí? Eles vão me matar. Eles foram matar a Angélica. Pegaram um revólver, uma faca. A Angélica, eu vou te matar. A Angélica pediu, pelo amor de Deus, que não matassem ela. Porque ela é muito jovem. Muito jovem mesmo. Continua, olha aí. Ela tem 14 anos de idade. Aí! Tão com vários anos. Tão com... Tão esperto, gente. Tão esperto. Chegou a hora da nossa pesquisa. Então, vamos lá. Perguntamos à cantora Elba Ramalho. Ô, Elba. Como é mais fácil para um homem conquistar você? Ela respondeu. Quando ele me dá uma joia? Quando ele toca a minha sensibilidade? Ou quando me manda flores? Vamos lá. O que disse a Elba Ramalho? Sensibilidade, joia ou flores? Vamos lá? Rápido, ok? Vamos lá. Pronto. Pode mostrar, pode mostrar, pode colocar. Já. Pode encaixar. Sensibilidade na opinião das mulheres. Sensibilidade na opinião dos homens. Elba Ramalho, como é mais fácil para um homem conquistar você, Elba? Pra mim, o fundamental, a queima-roupa, é quando alguém chega perto de mim e toca a minha alma. Ou seja, a minha sensibilidade. Ponto para as mulheres, ponto para os homens. Conversamos com o Ney Galvão. Perguntamos ao Ney Galvão, em que lugar do seu corpo você prefere passar aquele perfume especial? No peito, na orelha ou nos pulsos? No peito, na orelha ou nos pulsos? Vão ver o que disse o Ney Galvão? Escolham. Escolham e só fiquem com uma plaqueta na mão, hein? Só vale ficar com uma plaqueta na mão. Já escolheu? Uma só na mão. Só uma na mão. Pronto? Um, dois, três. Já mostra. Atrás da orelha é o pneu dos homens. Atrás da orelha é o pneu das mulheres. Ney Galvão. Em que lugar do seu corpo você prefere passar aquele perfume especial, Ney? Alô, Gugu. É um prazer enorme, mais uma vez, participar do seu programa. Bom, você sabe que eu sou conhecido como o cheiroso, né? Pra passar perfume, eu fico pelado. Porque eu adoro me perfumar o corpo inteiro. Mas tem um lugarzinho que é muito especial. Esse eu não despeço. Atrás da orelha. Ponto para os homens, ponto para as mulheres. Conversamos com dez pessoas nas ruas e perguntamos a elas. Você já teve um sonho erótico com algum artista? Quantos responderam sim, eu já tive um sonho erótico com algum artista? Quantos? Entre dez. Vamos lá. Quantos? Quem se aproxima mais, sem estourar, marca ponto, hein? Já escolheram? Cinco, na opinião das mulheres. Seis, na opinião dos homens. Cadê os seis aí, Marcos? Seis, na opinião dos homens. Mas olha quem se aproxima mais. Quem não acertar, se aproxima mais, sem estourar, marca ponto. Você já teve um sonho erótico com algum artista? Com artista? Não, que eu me lembro, não. Fábio Júnior. Luciana Vedrambi. Brett. Vera Fischer. Uma vez. Claude Haier. Paulo Cesar Grandes. Eu só há muito tempo, Monique Evans. Tive sim, foi um Gugu. Pode falar mesmo? Pode. Roberto Carlos. E quem? Roberto Carlos. Não, você é erótico. É erótico. Por que não? Pode ser erótico? Ponto para os homens! Ponto! Eles mais se aproximaram, sem estourar, ponto. Mas que lavada! Que lavada! Meu Deus do céu! Mas nem com timidez, essas mulheres ganham nesse programa. É impressionante. É porque vocês estão ruim mesmo, viu? Não, não, não. Mas nosso programa está apresentando as seis semanas de amor em férias. Hoje vamos apresentar de estúdios da MGM. Dentro de alguns instantes. E a semana que vem, vejam o que nós estaremos apresentando. Vejam só. Seis semanas de amor em férias. No próximo sábado, uma viagem fantástica espera por você. O passado, o presente, o futuro, num tempo só. Tudo o que você queria saber sobre Epcot Center. E no dia 22, o Gugu invade um campo de nudismo na ilha de São Martim. E mostra tudo pela primeira vez na televisão brasileira. Seis semanas de amor em férias. Uma viagem inesquecível com o Viva a Noite. E agora vem aí a dupla Jabá e Kuley. Pode entrar, Jabá e Kuley. Uma irmã muito bonita, pra querer trabalhar, pra arrumar um emprego, ela vai ter que votar. Ok, ok, você corre. Oi, o Gugu, boa noite. Quem é o Jabá aí? Quem é o Jabá? Bom, primeiro, boa noite, anitário. Boa noite. Boa noite, Gugu. Boa noite, Gugu. Boa noite, Jabá. O Kuley, eu sou o Jabá. Ele é o Jabá, eu sou o Kuley. O que vocês vão fazer aqui? Bom, nós somos repentistas. E nós somos repentistas do Nordeste. Entendi, nós batemos qualquer problema, se você tiver tema, pra dar pra ele, repita. Posso dar qualquer tema? Fazemos embolada. Mas só tem uma coisa, Gugu, eu quero que o auditório participe. Daquela moça lá de amarelo pra cá, vai torcer pra mim. Tá vendo aquela moça? Levanta aí, ó. Aquela, esse é você mesmo. E do, daquele rapaz, o outro é seu. Daquela, daquela, olha, daquela mulher careca pra cá, é meu. É meu. É meu. É. Vamos lá, o tema é xixi na cama. Vamos lá, então. Vamos lá. Eu falei pra você, xixi na cama toda criança. Vai, eu vou chegar em casa, cara é foda com o que você vai fazer. Olha a criança, acaba dormindo. E depois vai fazer. Todo mundo mamãe, tô ligando. E não pode pegar o cabelo, trepar de cima da cama. É, xixi na cama é um problema muito sério. Vamos lá. Xixi na cama é uma coisa muito... É. Ah, fica fechado mesmo. Peraí. Grita depois que os dois... Bota a fita, bota a fita. Bota a fita. Bota a fita. Vamos lá, bota a fita. Xixi na cama é um problema, nós temos que arrefeitar. Todo mundo fica louco quando arrefeitar. Ou, por exemplo, o Tali tá lançando um produto pra te despregar pra criança. Pra cá, de fazer xixi na cama. Porque xixi na cama, ele leva pouca vergonha. Epa. E tamo agora travesti. Travesti, travesti. Então, atenção, vibração, hein. Travesti, 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 um travesti. Travesti qual vai com o bolo, entendeu? Vai com o bolo, vai com o bolo. Ele vai ter um bolo, vai ter um bolo. Vai tomar um bolo, vai tomar um bolo, vai tomar um bolo. Vai ser uma preprender todo mundo. Se for prefeito, vai aprender esses caras. Que faz todo mundo ficar louco. Travesti é uma coisa que nós temos que apanhar. Eu vivi na rua, mexendo com a gente, vestido de mulher. A gente fica com medo, eles ficam olhando pra gente, piscando pra lá e pra cá. Eu dava medo de se desgraçar, a gente pega com medo. Porque é o seguinte, o cara quer atacar a gente A gente não sabe por vir aquela capa Descantar, quando passa o carro e irá pra capa A gente fica com medo Fica com medo, fica meio rendimento E fica com medo de apanhar Então agora é a inflação É, ô, se você quiser fazer um show conosco Com o Jabari Guleiro Você fala com o cara, dá o telefone É hora de chambaculeiro É hora de chambaculeiro Quem quiser fazer show com a gente Liga pra 2314973 Fala com as parentadas do Manzantudo Ou se não, liga 9148090 Exatamente E 2314938 Vamos lá, vou encerrar Fala sobre dominó agora também Dominó, dominó Todo mundo tá ganhando, tá ganhando Dominó, tá ficando meio mergulho Dominó, dominó A menina fica assistindo, dominó Acontei de um seguinte, dominó Dominó, chego, pô Ô, Deus, ódio Dominó, dominó Eu sou campeão Muito obrigado, Gugu Agora, resposta aqui Dominó é um conjunto que eu nem criei Ele tem muita lenda Ele tem tal coisa Ele é o tal da filma do Gugu Ele se descantar fora da hora Ele acaba levando cacetada Muito obrigado, Daniel Muito obrigado, Gugu Tem mais, tem mais Não, tem mais Ele é um louco Ele é um louco, gente Ele quer mexer com homem Esse aí vai ser foco, compadre Bate devagar Antes eu vou ver se o tom Na cidade Todo mundo comigo Na cidade de Padrinho Uma mulher quis dar pra mim Um casal de passarinho Pra cantar no meu jardim Leão Lobo, Leão Lobo É um jornalista bom É um jornalista aqui Quando senta falazinho Banhou um troféu em preço Não botou em rojoado Mas é um homem que corre A tua população Se Leão Lobo tomou Um suco de caju Cheio de um gostador Vai pra Rio Grande do Sul Acontece o seguinte O Leão Lobo É um leão que tem Aqui na coluna No jornal O jornal fica falando Não sabe o que a gente tem Pra aparecer aqui Mas depois fica falando Nos outros Não sabe o que falou E depois fica falando E depois vai presenciar Pra ver Que o carroção Ele tem o carro E tem o prêmio Que a gente vai entregar E não vamos parar de entregar Porque a gente tem vontade De entregar E fazer o quanto de lá E pode escrever Que não espera Pode até parar Aí Nossos aplausos Para já Vai ter Isso é noite Muito bonita Tá querendo trabalhar A seguir Gugu mostra com detalhes Os estúdios da MGM Goulart de Andrade Mostra as curiosidades E os segredos da noite Comando da Madrugada Hoje 11h30 da noite Chegou a hora da negra Guaratinguetá e Rio Claro Cidade contra cidade Domingo No programa Silvio Santos Olha Dá pra mim mesmo Dá pra mim essa alegria 10 para as mulheres C6 para os homens É uma vitória de lavada Tá bom? Uma vitória de lavada Mas atenção que neste bloco Estaremos mostrando a vocês Os estúdios da MGM Recém inaugurados Lá na Disney World Já já Porque agora na face oculta As mulheres podem escolher o número de 1 a 11 É a vontade 1 a 11? Peraí É Número 3 Número 3 Olha no monitor Pode ir lá De pertinho Pode ir lá De pertinho Acho que é tu Ih, não falei? É tu Pode ir Eu Angélica Quem é? Angélica Ah, certo Você acha que é estar sua foto Você não acha que é pretensão A gente colocar a sua foto aqui Peraí, pode ir Pode ir, né? Você falou Angélica É, eu sou eu Meu olho É, eu sou eu É, eu sou eu É o olho O quê? Bom, vocês vão avistar Com certeza Toda certeza Angélica? Com certeza Me olhe bem aqui, ó A Angélica, aquela que tem que se vomitasse É? Não, assim não Não, não É aquela que faz milkshake É, é ela mesmo É eu É aquela que faz Mulho da criança É Acertou A foto da mulher Não, não Não, não Isso é justiça Isso é justiça Quando eu não vou reconhecer uma foto minha Não quero reclamação Isso já Se você ficar bom Isso acaba entrando no polegar Falou? Não, não, não Eu tô no domino Torre de taças Vamos lá Vamos lá Torre de taças 11 para as mulheres 16 para os homens Diferença ainda de 5 pontos Agora poderão encher Coloca, tá assim Os três podem ajudar 6 taças Tem que encher Quem colocar 6 E encher primeiro Marca ponto Tempo Valendo Os homens já estão quase na sexta taça Estão rápidos Estão rápidos Estão rápidos Rápido Não perca o tempo Essa torre das Das mulheres Está Aita A torre dos homens Está caindo A torre dos homens Está no balanço Mas não cai Eugélica Não vale Eugélica Não vale Eugélica Vem pra cá Eugélica Vem pra cá Tem que ficar aqui no meio Calma Calma As mulheres vão ganhar Vão ganhar um banho Já só de caça Os homens estão bem Tem que ver os homens Tem que ver os homens Estão quase terminando os homens As mulheres Não, porque já caiu mais Caiu mais Pergunta a vitória dos homens Mas a torre deles Não está firme não Não está firme não Agora Deixa eu ver Essa está chegando Está chegando Vitória dos homens Vitória Elas levaram sim O tremendo bom banho Levaram o tremendo bom banho Coloca aí Agora Sonho de última hora Atenção Chega a hora Do sonho de última hora Quem é a Camila? Quinto Nunes da Costa Quem é a Camila? Você? Esse pequenininho aí? Vem cá Camila Vem cá Vem cá Camila Vem aqui Correndo rapidinho Para você que escreveu Esse bilhete para mim Tem quantos anos? Sete E o que você pediu aqui? Diz assim Adoro a Xuxa e as paquitas O que você quer fazer? Quer dançar com as Com as meninas da Xuxa? É Dançar? Deixa eu pedir para elas então Virem aqui Chiquita e pituxa Olha aqui uma fã Uma fã de vocês Maestro Toca a música Para elas dançarem Com a fã Maestro Vamos lá Paulo Senna Vamos lá E aí E aí E aí Amém. 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 O Disney Company gastou 500 milhões de dólares para erguer essa mistura de parques de diversões e cinema. É o Disney MGM Studios. Para se ter uma ideia, o dinheiro gasto na construção deste parque daria para fazer 16 mil sambódromos como o do Rio de Janeiro. Calcula-se que pelo menos 5 milhões de pessoas conhecerão os bastidores desta fábrica de fantasias que nós vamos mostrar com detalhes para vocês. E logo que a gente chega aqui aos estúdios da MGM, a gente vai ver este que é uma cópia do teatro chinês. O mesmo que existe em Los Angeles, na Califórnia. E assim como aquele que existe em Los Angeles, aqui também no chão, logo na entrada, a gente vê as marcas dos pés, das mãos e também os autógrafos dos grandes astros de Hollywood. Vejam só, as marcas das patas do Pat Donald, das mãos do Pat Donald, e a gente vê a data, foi marcada no dia 1º de maio deste ano. Vamos passar para este outro lado agora. Vejam que nem todas as placas estão completas. Esta, por exemplo, é de Alder Hepburn, a atriz Alder Hepburn, dia 29 de abril de 89. Vamos passar agora aqui para uma... Essa não podia faltar, né? A namorada do Mickey. Está aqui. Minnie Mouse. Ela desenhou o coração, pisou com seus sapatinhos e marcou também as suas mãos. Do lado esquerdo, logo em cima, o nosso grande rastro, Mickey Mouse. Olha aí. Marcado também no dia 1º de maio deste ano. Vamos continuando. Tem mais desse lado. Está aí. As mãos e também as patas do coelho Roger Rabbit. Famosíssimo. Quem não viu esse filme, né? Tão conhecido em todo o mundo. Agora nós vamos mostrar para vocês uma das partes mais interessantes. Aqui acontece um terremoto. Tem gente que fica assustada, claro. Também com tanto fogo. Com tanta explosão. E vocês vão ver agora, olha só. Com tanta água. Parece de verdade, né? É um passeio espetacular. Olha esse caminhão, Pipa. Parece que realmente ele vai explodir e parece que vai cair em cima da gente. Veja o mecanismo para que essa água toda possa cair no terremoto. Daqui a pouco nós vamos passar aos cenários do filme Roger Rabbit. Mas agora vamos ver esse tremendo dragão aqui do lado. Vamos chegar pertinho dele? Ele é um dragão mecânico, inflável, todinho feito de plástico e bastante alto. Aqui, olha. De longe dá até para enganar. Mas de perto a gente vê. Não passa uma imitação. E olha só o tamanho da boca dele. Olha, nós estamos agora nas motos que foram usadas no filme do Roger Rabbit. Então vamos passar para lá e vou mostrar um pedaço do cenário para vocês. Olha lá. Uma parte muito conhecida do filme. Aquela tremenda engenhoca lá. Parece um desses carros de lavar a rua, né? Um carro também todo trombado, que foi usado também nas filmagens. E olha só que engenhoca. Coisa maluca. O cenário também faz parte. Dá a impressão para a gente? Isso aqui está vivo. Olha lá. Muita gente se lembra, inclusive, desse caminhão usado no filme. Quando a gente passa de carro, até assusta um pouco, né? Olha ele agora funcionando. Acendendo as luzes, as escovas rodando. E é nesse trenzinho que os turistas, em geral, podem conhecer os estúdios da MGM. Esse é o mesmo carro usado no filme. Se o meu Fusca falasse, lembra? Nós estamos agora na parte de cenários de Nova York. Tudo aqui é falso. Tudo aqui é feito com fibra de vidro, é feito com espuma, é feito de plástico. Inclusive, as paredes, a calçada, vocês podem ver. Parece que é de verdade, mas não é. Lá no fundo, tudo aquilo que nós vemos, que nos dá a impressão de uma rua bastante profunda, na verdade, são paredes falsas, paredes pintadas. Agora, muito interessante é o que nós vamos ver aqui na frente. E eu vou pedir que a câmera me acompanhe, porque esta fachada do Plaza Hotel é uma fachada falsa também. Olha só. As plantas são de verdade, mas o resto, tudo é de mentirinha. Vou bater aqui para vocês verem. Fibra de vidro. Vamos entrar aqui agora. Vamos entrar aqui agora. Acompanha agora comigo. Olha só. Do lado de dentro do hotel, não existe nada. É só uma grande armação de fachada. Assim como todas as fachadas que nós estamos vendo aqui dentro dos estúdios da MGM. Bom, estamos aqui em mais uma parte dos estúdios da MGM, onde é gravado o clube do Mickey. E a gente vai dar uma volta. E os equipamentos estão todos colocados para a filmagem. Olha aqui um carro bastante antigo, também faz parte do cenário. É um carro de polícia, provavelmente da década de 30, 40. Uma barbearia. Um cenário das casas muito típicas de Nova York. Olha, vamos dar um subidinho aqui na escada. Vem cá. Realmente parece uma casa. Parece uma casa. Do outro lado não passa de uma armação de ferro. Olha, está aberta a porta. Podemos entrar. E dá para não cair aqui, hein? Olha, não tem chão. Dá uma olhada aqui, João. Não tem chão. Aí, não termina aqui. Se a pessoa vier desavisada, acaba caindo. Olha, a gente encontra do outro lado um avião velho. Parte de cenário de filmes antigos. Olha lá, uma pata de monstro. Parte do cenário. Quero chamar a atenção do novo de vocês para aquela cena que me parece a mais interessante. Nós temos a lixo da impressão que nós temos... Estamos numa grande avenida, né? E que lá no fundo nós temos o Empire State Building. Um dos edifícios mais altos do mundo. Mas se a gente for com um carro reto, a gente vai acabar batendo no daqueles edifícios. Porque aquilo, na verdade, é uma parede de madeira pintada. É um verdadeiro parque de diversões. O estúdio MGM. Vejam só. O que parece ser os humanos, na verdade, são bonecos animados. Aí, uma cena do filme Mary Poppins. Aí, está o John Wayne. Também é um boneco animado. Eles fazem tudo realmente como água. Parece tudo real, né? Tudo muito bem feito. Esta aí é uma cena do filme Os Caçadores da Arca Perdida. Agora já é o Mágico de Oz. E aí, é uma cena do Tarzan. Olha só. E agora, a gente vai entrar no cenário. Inclusive, com todos os apetrechos que foram utilizados para fazer o filme Indiana Jones. Aqui, eles vão apresentar um grande show. Um show diário. Onde os atores fazem um pequeno trecho do filme Indiana Jones. Um dos maiores sucessos de bilheteria em todo o mundo. Tínhamos que aguardar um pouquinho para que os atores se preparassem. E para que o material também estivesse preparado. A impressão que a gente tem quando vê o mercado do Cairo. Esse mesmo mercado que a gente viu também no filme Indiana Jones, a impressão que a gente tem é que é tudo de verdade. Mas, na verdade, não passa de uma imitação. As paredes, os vasos, as próprias caixas e cestas são todas feitas de fibra de vidro. São todas artificiais. É tudo feito de plástico, de fibra, de vidro, né? Ou então, um de aço. Outra cena vibrante que a gente acompanhou no filme Indiana Jones foi com este jipe aqui. Lá em cima, a metralhadora. Você se lembra? E o jipe utilizado no deserto, no Egito. Daqui a pouquinho, vai estar tudo pronto para a grande exibição. Explosões, tiros. Vejam aqui aquela roda de facas tão famosa. A roda vai girando, as facas vão saindo. Muita gente que viu o filme acompanhou essa cena. Neste momento, vocês estão vendo os ruídos dos sons utilizados no próprio filme de Indiana Jones. Aqui é uma parte, uma réplica do deserto e uma parte também do cenário desse mesmo filme. Antes das filmagens começarem, eles começam a testar toda a aparelhagem de som e também as câmeras. O pessoal técnico se prepara para a grande filmagem. Vejam só. Os sons de metralhadora. E ali no fundo, nós estamos vendo uma casinha, seria a casa das armas. Com vários estorpedos, metralhadoras e uma grande explosão que acontece dentro daquela casinha. Vejam agora os atores se preparando para uma luta amada. É tudo muito bem ensaiado. E quando a gente vê no cinema, parece que realmente eles estão lutando. Estão lutando para valer. Aí é só o ensaio. Em cima, lá das dunas do deserto. Aqui primeiro pelo avião, agora sim. O caminhão que explode. E o que eles realmente utilizam são os lancha-chamas. Olha só. Olha aquela bola fantástica que a gente acompanhou com tanta emoção no cinema. Agora sim, já a cena para valer. Aquilo que nós vimos ensaiando agora e a grande fuga de Indiana Jones, quando tudo começa explodindo ao seu lado. Tá aí. Esses são os estúdios MGM Disney. E a semana que vem, veja o que vai acontecer. Veja só. Seis semanas de amor em férias. No próximo sábado, uma viagem fantástica espera por você. O passado, o presente, o futuro, num tempo só. Tudo o que você queria saber sobre Epcot Center. E no dia 22, o Gugu invade um campo de nudismo na ilha de São Martim e mostra tudo pela primeira vez na televisão brasileira. Seis semanas de amor em férias. Uma viagem inesquecível com o Viva a Noite. Já, já. Quem será que leva hoje os televisores e reitores presentes das Casas Bahia? E também os troféus. Os homens, eles ou elas. Quem será que leva? Já, já, nós voltamos depois do intervalo. Comigo, Viva a Noite! Viva! 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 A seguir, quem vai vencer? Eles ou elas?